Representantes da indústria brasileira participaram de um café da manhã na Câmara para afinar o discurso sobre os vetos da presidente Dilma, a prorrogação do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o reintegra, e a extinção do adicional de 10% sobre o FGTS para dispensas sem justa causa. O PSD vai apoiar a indústria para derrubar os vetos. A nossa bancada, sob a articulação e condução do nosso líder Eduardo Searra, votou unanimemente pela extinção do FGTS, é favorável à prorrogação do reintegra e é dessa forma que vai se comportar nos vetos. O que não resta agora é derrubar o veto, e isso pela votação expressiva nas duas casas, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nós queremos derrubar esse veto porque comércio exterior nós não fazemos em curto prazo, nós fazemos em meses. Normalmente o plano de comércio exterior tem vários anos, 2014 já é um prazo muito curto. Ter o reintegra até dezembro é a mesma coisa que não ter. A produção industrial no Brasil chega a custar mais caro do que em países como a Alemanha e os Estados Unidos. Se nós não pegarmos o que era provisório e tirar da situação de definitiva, que é o caso da multa de 10% do fundo de garantia, cada vez mais vulnerando a empresa e cada vez mais nós temos que transmitir isso aos custos e obviamente perder uma competitividade. Legenda Adriana Zanotto